E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje irei reagir a partida que tivemos pela CRB no estádio Rei Pelé entre CRB e Grêmio. E é isso, vamos ao vídeo! E aí a escalação do CRB e a escalação do Grêmio, o CRB estava sem o seu artilheiro, Anselmo Ramon. E o Grêmio tentou em dois minutos, se ele não dá esse card, ele sai na cara do gol, ele saiu indo para cima e bateu para fora. Eu estava lá no estádio, o CRB começou a ir muito para cima, começou a ir para cima com tudo. E aí aos 5 minutos, o pênalti para o CRB. Em cima do Romão. O pênalti é claro, não tem nem discussão. O Vanessa e o Caixambu, na verdade. E quem foi para a bola foi o Diogo Silva, o goleiro. E com toda a tranquilidade, aos 7 minutos, abre o placar. Diogo Silva, conhecido a gravar no Vasco. Ficou muito conhecido na partida contra o Palmeiras aí, quando o CRB eliminou o Palmeiras no Alias Parque. E aí mais o CRB, 15 minutos. Demorou demais para finalizar. Aí o CRB chutou. Como eu falei, no primeiro tempo o CRB foi para cima com tudo. E aí mais o CRB, cruzamento de cabeça. E aí foi relinha do Diogo Silva. Muito seguro ele. E aí o CRB aí. E aí a entrada do Romão aí. Tá dando muito essas entradas, né? Ultimamente. Teve o Danilo, o Scarpa. Gabriel do Inter. Agora é o Romão. Errou totalmente a bola e o Vasco morreu. O lance foi a expulsão, né? Realmente ele... Na hora no estádio eu achei que não tinha pego, mas... Realmente, pegou. E poucos torcedores do Grêmio que vieram, né? E aí o CRB foi para o contra-ataque, chutou. Mão clara, né? Braço aberto. E de novo o Diogo Silva para a bola. E dessa vez bateu no outro lado e fez 2 a 0. Para o CRB contra o Grêmio. E o Grêmio com um a mais aí tentou... No fimzinho, é o último lance do primeiro tempo. Ferreirinha. E aí terminou o primeiro tempo. O Júlio até exagerou ali 6 minutos. Porque o pênalti não teve vá nenhum. E a expulsão foi uns 2 minutos no máximo. De jogo parado, mas enfim. É sempre assim, né? Quando sempre querendo favorecer o time maior, né? Enfim. E aí o Grêmio aí tentou pedir pênalti. E o Diego Souza... E o CRB com um a menos já se fechou mesmo. Normal. Ainda mais vencendo por 2 a 0. E o Grêmio sem dar susto nenhum. E o Silva não trabalhou no jogo. Ele trabalhou mais batendo pênalti. Para ser bem sincero. Quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. E é isso. Terminou o jogo. O CRB ganhou de 2 a 0. Como vocês viram aí. Como eu falei, o Grêmio... Em nenhum momento chegou a assustar o Diego Silva. Eu acho que o que mais assustou vai esse chute no fim do primeiro tempo. Eu falei, foi o Ferreira, mas não foi o Ferreira, mas enfim. Foi o chute que o Grêmio mais... E teve um no segundo tempo que não mostrou nesse... Nesse vídeo. O cara chutou de fora da área ali. A bola fez uma curvazinha, mas... Foi para fora e o CRB venceu. Tranquilo. Deigo até... Teve contra-ataque que o CRB poderia matar o jogo, né? Fazer o terceiro. Mas é isso, né? Muitos menosprezam aí as equipes do Nordeste. Mas o CRB mesmo... Vem fazendo grandes jogos. A cada ano. Contra times considerados os maiores do Brasil, né? Ele no Cruzeiro. Depois ele na Copa do Brasil. Ele no Palmeiras na Copa do Brasil. O Grêmio veio perder. O CRB venceu o Grêmio. E o CRB tem uma história muito grande de vencer. Times grandes, né? Já venceram o São Paulo, a Copa do Brasil, o Botafogo. O Vasco em São Januário. Enfim. O CRB aí. Mostrando que no Nordeste tem muito time bom. Sim. Mas é isso. O CRB é o nono colocado da CRB. Com 32 pontos em 24 partidas. Pelo que tudo indica. Vai ficar aí nesse meio de tabela mesmo. Porque pra mim, os quatro que estão no G4 são os que vão subir. Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Não necessariamente nessa ordem. Mas eu tenho quase certeza que vão ser esses quatro sim. Acredito que o Sport vai brigar ali por uma vaga ali com o Bahia. Mas enfim. O Grêmio é o terceiro colocado. Tem 43 pontos em 24 partidas. Tem 10 a menos que o líder cruzeiro. E tem a mesma pontuação do segundo colocado que é o Bahia. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vitória do CRB de Alagoas. O único CRB do Brasil. Mas enfim. Vitória do CRB. Se você é torcedor do Grêmio. Comenta aí embaixo o que você achou da partida. Se você é torcedor do CRB. Comenta também o que você achou da partida. Foi uma festa muito bonita da torcida. Mas é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até a Lagoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri